Chegando no país, tenho a honra de apresentar a equipe Guadalupe Adalto Caramba Dá a direção, dá a direção aqui, dá a pegar a direção Cara, isso virou bagunça, isso virou bagunça Que palhaçada é essa aí DJ, solta a número dois pra mim, vai A número dois Segura Segura, três pessoas, três pessoas Vem pra cá, tchau, velho Vem pra cá, vem, vem cá Vem pra cá, mais um 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 Vem pra cá, vai Vem pra cá Ô Vincão, vai bom Tu viu que ela tem dois, ela tem uma perna e a cabeça Tem que entregar para o namorado Entira Vem cá Vem cá O namorado é grande Vem cá O namorado é grande O homem é bravo Ele é bravo mesmo Pega o namorado junto Aqui o namorado Vou arrumar o melhor Vou descer daqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não 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 Essa malva que a gente passou não pode fazer Foi proibido no estado do Rio do Sul Só pode ser feita com cones Só com cones Pessoal, desculpa Foi proibido no Rio Grande do Sul Essa manota pode ser até com cones Vamos colocar o cone na cabeça de trato Vem cá Pessoal, esse é o Oswaldo da quadrilha, tá? E ele tá em pelotas Quem tá em terceiro? É sério, é o Oswaldo, machão Vem cá Então, você nunca bateu uma roupa assim Eu tô com vergonha Pode bater em mim Eu boto Não, você não pode bater em mim Eu acho que eu não coloco isso aí, meu Meu Deus Vinícius Vamos botar o pessoal aqui Foi proibido Então é o seguinte, ó Eu sou diferenciado em mim e não pode bater Vai, gol Em qualquer um deles Não, foi operado ontem, cara Johnson, olha aqui Vem, 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 vem Isso não tá legal, velho Tu vai sem conta E fugir do hospital, vai fechar no fim Vem, onde estavam eles no lado de vocês, cara? Fica aí, olha aqui Tem até um pedaço de arame nas costas aí, ó Olha aí Tem até arame, não se preocupe, tá bem, claro Ô, Vinícius Tu lembra aqui, que é que é que é lá, ó Nossa, Johnson do céu Olha o tamanho da barriguinha Eu fiquei bem com esse colega, agora tu fica o pior Não, mas pra me liberar o Osvaldo Ele tá no meio triste Valdô, por ti aí, tá? Eu vou sair, né? Por ti aí, tá, ó Osvaldo, osvaldo Olha aqui Ô, tira a mão daí É, aqui então, é verdade Eu vou sair fora Tudo certo, vai gol Olha o que rando a gente Siga o mestre Siga o mestre Vamos lá. 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 Vamos lá.